Vamos nessa gurizada, vamos falar de Grêmio? Hoje eu tenho duas aqui pra vocês, Cristaldo pode sair do Grêmio? O que poderá acontecer com Cristaldo ali na frente? E um uruguaio que está na mira do tricolor, já já eu conto pra vocês quem é, mas antes deixa o seu like, o seu comentário sobre esse nome que já já vou trazer aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Cristaldo, por ter dois cartões amarelos, poderá desfalcar o Grêmio nas oitavas da Taça Libertadores da América. Como eu disse, ele tem dois cartões amarelos, se levar o terceiro cartão agora no sábado contra o Estudiantes, ele deverá cumprir a punição no primeiro jogo das oitavas de final, desfalcando assim o Grêmio. O que não é uma tendência, né? Porque o Renato pode muito bem preservar o Cristaldo, deixa o Cristaldo de molho numa boa lá no hotel, não precisa nem relacionar, e aí quando vira a fase, vai para as oitavas de final, os cartões são zerados, desde que tu não tenha tomado o terceiro e seja obrigado a cumprir a punição. Então eu acredito que o Cristaldo será preservado nesse jogo. Ah, mas e sair do Grêmio? O Cristaldo pode sair do Grêmio? O Cristaldo tem sondagens de alguns clubes mexicanos, mas nada muito sério, mas nada muito concreto, não existe proposta. Então não é uma tendência que o Cristaldo saia do Grêmio agora na janela do meio do ano. E o uruguaio, que eu falei para vocês, é o Léo Fernandes, de 25 anos, meia, que joga no Penharol, porém ele é emprestado do Toluca, do México. Além do Grêmio, tem mais dois clubes mexicanos de olho nesse jogador, o Leon e o Pumas. Mas também, por parte do Penharol, existe uma tentativa de esticar esse contrato por mais seis meses. Então o Grêmio tem uma disputa com o próprio Penharol, com o Pumas, com o Leon. Esse negócio deve vir girar, tá? Tá girando ali em torno de oito milhões de dólares. Se o Grêmio fechar essa contratação, deverá pagar este valor. Eu acho ele um bom jogador, ele tem números bem interessantes, ele disputou 22 partidas, marcou 12 gols e tem 10 assistências. Legal, achei bons os números dele, parece um jogador bem interessante, mas eu quero saber de você. O que você acha sobre esse jogador? Indicaria? Acha que vem e agrega no time do Grêmio? Deixa aqui pra mim nos comentários. Deixa também o teu like. Se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremista, o canal de torcida tricolor. Tchau!